Fala aí galera, Shugoten aqui voltando com mais um vídeo rápido Só pra confirmar que acabou de ser anunciado o Goku Ultra Instinto na DLC 6 Que vai lançar no final desse mês, no dia 27 se eu não me engano Pro Xenove C2, então gente, nossa que notícia Fala aí o que vocês acharam da revelação agora Talvez nos próximos dias a Bandai possa lançar alguma gameplay dele Ou ela possa fazer live, porque assim, a Bandai Se eu não me engano uma semana antes, alguns dias antes Ela faz uma live mostrando o moveset dos personagens Ou ela solta no canal dele uma gameplay Então a gente pode esperar nos próximos dias mais notícias sobre o Goku Ultra Instinto e talvez do Jiren e do Android 17 Que eles já foram revelados anteriormente, beleza galera? Então fale aí nos comentários o que vocês acharam Falando por cima, eu gostei muito aqui Embora eu ache que o cabelo do Goku, pelo menos pra mim, né? Ficou... eu acho que ele tá meio branco, né? Mais que o normal no anime ele fica mais preto, né? Tem um gopei que parece um jinkidama que ele tá fazendo com a mão Um negócio muito louco E não deu pra saber mais detalhes porque a scan tá em japonês Ainda não traduziram pro inglês Mas tenho certeza que quando eu traduzir eu trago aqui pro canal, beleza gente? Então se você gostou dessa notícia rápida aqui Deixa o like, favorita aí Porque me ajuda a trazer mais vídeos assim E fica aí olhando a scan, beleza galera? Então muito obrigado pela força sempre E até o próximo vídeo Valeu! Música 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 Música